Com a chegada do Ogseus no meta de Sankseye Awakening, vamos atualizar a checklist e comentar um pouquinho sobre as subidas e descidas de alguns personagens e avaliar também como tá cada curandeiro no meta atual. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sankseye Awakening. Vamos aqui então pra checklist que a gente já vai adiantando aqui quem são os flops, quem tem técnicas de cura, né? Que a gente só vai mexer no tier 2 e tier 1, né? Que são os que vale a pena investir, mas só pontuar aqui os demais, o que eles são capazes. Então temos aqui os Skip Auraune, né? Não rola, a cura dele é até ok, mas o gameplay dele é bem ruim, o provoke dele é bem estranho. Marim só é bom no início do game mesmo, depois ela fica com uma cura bem flopada. MDM, né? Só que ser MDM já é estranho ainda, curar com MDM é mais estranho ainda. Talvez só no boss, só no, como fala? No espaço astral, né? Pra ele solar lá no primeiro boss. O jogo divino, né? É uma mecânica que eu gostaria de ver mais aí sobre um futuro personagem de gelo, que inclusive eu trouxe, né? No vídeo de Nem Play Responde de ontem. Inclusive já saiu vídeo, né? Falando sobre o futuro da build de gelo, que eu acho que quem sabe temos aí oportunidade de uma build de gelo já mais com proteção, né? Controle e proteção seria interessante, pegando essa vibe aqui também. Temos aí a Mii, né? A pior, porque nem despertada armadura ela tem, então os outros pelo menos tem despertada armadura, tirando a Arauni. Os vínculos dela é horrível, então de longe a pior personagem de jogo. Não é ideal, mas cura. Artemis, né? Tem aquela tapinha, você pode pensar só como reforço de cura, principalmente level 4, 5 aí o ataque básico. O Lime é interessante pra boss de legião. Então, quando você ainda tá usando curandeiro Nii, boss de legião, quando você parar de usar curandeiro, ele vai ser inútil. Já tem um vídeo aí de chefe de legião com Lime, né? Que antes usava curandeiro, hoje não uso mais. Temos o Jamiah, né? Dá pra brincar com o estilo divino, Persephone, mas não é uma das melhores opções. Tex, tô doido esperando o buff dela, ó. Séculos, e a GT esqueceu que não tem o buff aqui, né? Da Tex no global. O Giganto também só cura 1, meio flop. E a Katia, eu coloco ela como estratégica, eu uso ela em PVE, principalmente no Guerra de Legiões. Ou é ataque da legião? O que a gente frita a boss. Eu uso ela lá, porque ela dá buff de ataque, né? Então ela vai aumentando o dano conforme eu vou curando. Mas com o lançamento do Ogseus, quando eu conseguir pegar ele, talvez ela vai ficar mais ruim ainda. Mas ela ainda é útil, esses tipos de boss, quando você ainda está utilizando cura e obviamente despertada, né? Sem despertar, aí você, sei lá, ela é igual a Marin, né? Sem despertar. Agora vamos falar dos seis curandeiros que nós temos hoje em Sangseia Awakening, tá? Quem que realmente vale a pena investir. E vamos começar com o Tia 2, a Pandora. A Pandora, ela é uma personagem que está aparecendo no meta peculiarmente, né? Ela está mais no meta por causa do faraó. O faraó é um personagem que traz ela para o PVP. Dá para utilizar ela como bait quando a gente vai enfrentar o Afrodite. Algum outro personagem que aplica debuff, dá para usar ela como bait. Mas ela é neutralizada pelo Hypnus. E também, né? Depende do cara cair no bait, né? Então, se o inimigo tem o Afrodite e depois ele não tem o Afrodite, cara, ela vira uma curandeira bem pai. Até uma Katia, uma Tex, seria mais interessante do que ela, se ela ficar só curando na vez dela. Então, por isso que a Pandora, ela vai ficar aqui na nossa Tia 2. É uma personagem viável de se investir, só que é mais viável caso você tenha a bandinha. Se você não tem o faraó, ela será aí uma Tia 3. Mas como a gente está falando aí do potencial máximo do personagem, tudo sim, você tem todos os personagens e tal. Ela fica como uma Tia 2, beleza? E para acompanhar também a Pandora, vamos colocar aqui a exclamação de Athena. A exclamação de Athena, ela cura, mas ela cura muito pouco. Como é um personagem que faz várias coisas, né? Controle, alto dano, alto dano e único alvo, né? Que é um dano mediano, na verdade. Então, acaba que ele não é bom em nada, tipo Poseidon. Ele é mais ou menos em várias coisas. Então, não é uma cura, mais ou menos também, para balancear o personagem. Não seria interessante como uma cura principal, talvez como uma cura, né? Reforçando aí defesa, né? Tiro de fino, reforçando aí redutores de dano, como é o... Será um Shion Sapuri, um Aldebaran. Ele poderia ser mais útil aí, a build do Mu. Mas, no geral, ele é um personagem que, quando a gente pensa em cura, não será a nossa primeira opção. E sim, esses quatro aqui, que completam aí o Tier 1. Nós vamos falar pontualmente de cada um, onde eles brilham mais, o porquê que eles estão em cada posição, tá? Então, vamos falar do Hypnos, que é um personagem aí que é bem problemático de se enfrentar. Ele é cauta de vários personagens, né? Vai ser cauta aí do Shura Divino. É... atrasa, né? Não é cauta. Ele atrasa o Oneiros, né? Com os contra-ataques do Oneiros. Ele vai ficar neutralizando aí os contra-ataques do Oneiros. Ele também consegue neutralizar vários personagens numétricos, como é o Aldebaran Divino, o Shiro e o Divino. Então, cara, muito difícil fazer uma gameplay com o Hypnos, onde ele não caltera alguém, né? Caltera o Sukiô, né? Olha só. Então, é muito difícil você não usar o Hypnos, ele ser efetivo nos seus pesadelos. Então, por isso, o Hypnos, hoje, ele é um dos melhores personagens, né? Do game, fácil, cura, causa dano, ou pode, ao invés de curar, aumentar ainda mais o seu dano e, estrategicamente, desacelerar seus inimigos, além dos status base, acima da média, por ser um SS, tá? Então, nós vamos dar sequência aqui para o Shun. O Shun, eu vou considerar ele, ele fica empatado com o Hypnos, eu diria, mas a gente vê muito mais o Shun do que o Hypnos. Porque o Hypnos é SS, é muito mais difícil investir nele? Não. O Shun, hoje, ele é o melhor curandeiro do game, por ele ser custo zero. Mesmo ele controlado, ele vai curar, porque ele ativa a cura mesmo controlado. Isso aí é um diferencial. Não, da mesma forma que é muito fácil o Hypnos, que altera alguém, é muito fácil. Tem alguém que vai combar com a sobração do Shun, hoje em dia, tá chegando Shura Divina aí, para combar. Temos vários geradores de energia que dá para usar duas habilidades com custo de energia para o Shun combar ainda melhor. Imagina aí o Oneiros dando duas skills quebra-tela. Então, eu estou usando demais Shun-MM com cano de gêmeos. E, cara, fica muito quebrado o Shun-MM com cano de gêmeos. Então, é isso. O Shun-MM, o que que acontece? Ah, mas o Hypnos tem a desvantagem de ele ser mais fácil de ser eliminado. O Shun também tem essa desvantagem. Não, porque normalmente o Shun, ele já está aplicando a cura nele mesmo, ele está aplicando o Shield nele mesmo. Então, o Hypnos não tem essa proteção que o Shun dá para ele mesmo. Então, eliminar o Shun é mais difícil que eliminar o Hypnos. O Hypnos não funciona com o Fuxia, por causa do seu auto-speed. Tem como opção ainda para tancar mais o Shun-MM de Fuxia. E, por isso, hoje ele é um dos melhores personagens do jogo. Ele é, sim, o melhor curandeiro, na minha opinião, aqui no game, por causa desses fatores. Além de você, ah, eu estou montando minha build, já tem que deixar dois de energia para o Hypnos. Vou ter que colocar um Dock, vou ter que colocar uma Atena. Não estou afim, eles não combinam com ninguém no time. Aí, entra lá o Hypnos, o Shun entra como custo zero, cara. Então, assim, é muito bom o Shun-MM por causa disso. Lógico, o Hypnos fica bem próximo, porque o Hypnos faz mais coisa, causa dano e tal. Mas tem um pesado custo de energia e tem um pesado também da proteção. O Hypnos, normalmente, a galera vai querer proteger o Hypnos, porque ele fica muito vulnerável. E, por isso, tem várias builds de Hypnos, mas Shun, porque o Hypnos protege, o Shun protege o Hypnos, né? Então, seria isso. Agora, vamos falar do Saori e do Odisseus. Vamos falar, então, da Saori. A Saori ficará aqui. A Saori, o que acontece com ela? Ela é uma personagem que é imune a controle, a maioria dos controles, né? Só é um Hayakus da vida no meta que controla ela. E seria isso. Temos o Minus, mas o Minus não aparece aí também muito e nem o Shun and Oman. No caso, a Saori, ela é uma personagem bem OP aqui, por ela sempre ficar curando, né? Por ter essa imunidade a controle, por ela custar um, ela tem a vitória abençoada. Então, tem aquela sinergia de dar uma sobrevida aí para alguém também, incomodando, muitas vezes, o inimigo. Principalmente o Tanatos, né? Que marca ali com o olho, o tiro da invisibilidade. Isso aí é muito bom. Mas ela também tem o mesmo problema do Shun, né? Do Shun and do Hypnos, de ser um alvo fácil para se eliminar ela mais fácil. Ela tem os status mais baixos do que o Hypnos. Ela não tem a proteção que o Shun dá para a equipe inteira, tá? Então, ela é uma personagem que a galera gosta de utilizar, mas ela também tem, sei lá, esse costume de energia. E também tem o problema dela ser muito mais fácil de ser eliminada comparado ao Shun. Não que eliminar o Shun não seja uma tarefa tão difícil assim, né? Mais para quem dá vários hits que incomoda mais. Mas eu ainda acho o Shun MM, porque o Shun MM oferece combos de assombração que a Saori não oferece, ela só fica lá curando. Fica lá rodando, igual um carrossel, e fica curando e dando a vitória abençoada oportunamente. Então, por isso, o Hypnos acha melhor por cauterar mais o time, por causar o dano, por ter o mesmo problema de ser um personagem fácil de ser eliminado também comparado ao Shun. Então, por isso, ela fica nessa tia. E por fim, vamos colocar aqui o Ogseus, que eu vou colocar na frente da Saori. A gente ainda não está vendo ainda o potencial máximo do Ogseus, tá? Porque tem muitos jogadores que não despertaram nem a galera peito ruim ainda, está conseguindo despertar o Ogseus, porque é um personagem que vai sair caro nesses primeiros dias. Mas por que o Ogseus fica aqui na frente da Saori? Pelo problema do Hypnos e da Saori serem eliminados facilmente. O Ogseus não é eliminado facilmente, ele tem um revive, o destaque dele aqui, porém ele tem aquele problema do custo 2 de energia na rodada 1, beleza? E ele seria isso. Agora, com a sua versatilidade do seu TR, bufano, né? Ele também curando com as suas curinhas extras que ele aplica aí na rodada 1 e 2, mas eu vejo ele mais viável do que a Saori, embora ele vá curar menos do que a Saori, obviamente, se ele não ativar o tratamento, você pode utilizar ele muito mais estrategicamente do que a Saori. Você pode utilizar ele como buff, como debufador, como revive. Então, o revive dele é interessante, porque ele está buffando o time antes de reviver. Tem essa vitória abençoada de Saori, mas o inimigo pode dar um bait, né? Então, dá para dar o bait no Ogseus também, né? É só você eliminar alguém que está muito fácil de eliminar, mas quer eliminar o outro. Mas, no geral, pela dificuldade de eliminar o Ogseus comparado a uma Saori, eu considero o Ogseus melhor e acredito que sim. Daqui a alguns meses, quando o Ogseus entrar na poeira divina, vai ser crescente a visibilidade do Ogseus nos duelos galácticos e a queda da Saori. Atualmente, a gente não vai ver, porque tem poucos jogadores que tem o Ogseus, mas essa aqui é a minha previsão do futuro e é o que eu já acho no momento. Então, essa aí fica a minha tier list de curandeiros. Comenta aí o que você acha. Você trocaria alguém de lugar? Você não concorda que o Shu MM é o melhor curandeiro? Você não concorda que a Saori dos top 4, né? Vamos falar aí, é a pior curandeira? Quais são seus argumentos para subir a Saori ou para mudar alguém aqui? Então, vou ficando por aqui. Eu sei que muitos jogadores ainda não jogaram com o Ogseus, mas pelo que eu vi do personagem, ele está muito AP. E no Jamiel já apareceu mais o Ogseus do que a Saori dos chinês, né? Então, é isso. É algo que eu tenho para dizer sobre o nosso amigão Ogseus. Beleza? Então, vou ficando por aqui. E se você tiver mais alguma sugestão de tier list aí no canal, deixe aí nos seus comentários. Deixa aí nos seus comentários. Deixa aí no comentário. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho